Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste. Falta muito? Não. Logo ali, depois daquele morro. Como é que eu vou passar um ano nesse buraco? Passando. Podia ter ficado, né? Não. Não podia porque eu não tinha com quem. A gente não pode perder a cabeça com ele. Não sei se foi uma boa me enterrar com vocês aqui nesse lugar. Marinho! Marinho! Marinho, responde, meu filho. Você sempre me trazendo alegria, hein? Gostaria que o senhor lhe desse uma gada nessa pedra. Meu pai achava que existia uma fortuna enterrada em um raposo. Só que desde que eu li essa carta, eu passo os dias esperando. Augusto! Posso te ajudar. Atrapalha o seu sono? Como é que você entrou aqui? Você me lembra seu pai. É ambicioso. Talvez cumpra o prometido. Que prometido? Você já se perguntou por que nada em sua vida dá certo? Sempre. É por causa deles, Augusto. Eu vi a menina no raposo. Ela estava lá. Ao lado do filho do Augusto. Depois desapareceu. Eu estou dando conta desse lugar. Do Marinho. De você. Do seu carma. Olha pra mim enquanto eu falo com você! Eu sei o que é estar só. Essa casa me deve uma alma. Agora nós vamos até o fim. A gente vai embora daqui a terça. A nossa última noite. Marinho, eu passei o dia pensando num jeito de você voltar. Eu não quero mais voltar, mãe. чais. Eu não acho que Despite Estação Vista. Eu não sou terça. Eu não sou um um suficiente.